Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vocês estão comigo, ó, na minha lavanderia, porque eu vou limpar os sapatos. Vou mostrar pra vocês como eu limpo eles e assim eu faço com que eles durem mais tempo. Vai ser um vídeo de limpeza e organização ao mesmo tempo, assim como vocês me pediram lá no Instagram. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí e vem comigo pro vídeo. Já vou mostrando pra vocês os itens principais pra essa limpeza. Detergente transparente, uma escovinha assim, ó, com essas cerdas macias porque não danifica os sapatos e uma escova de dente. Esses são os itens principais. E também uma toalha de rosto e uma toalha que eu possa molhar, que seja úmida, que eu uso pra limpeza mesmo. É só isso que eu vou precisar. Agora eu vou mostrar pra vocês na prática. Vou começar ensinando pelas sapatilhas. Essas daqui minhas são de verniz. Então eu vou ensinar como limpar as de verniz. Eu também tenho sapatilha de camurça. A sapatilha de camurça eu não faço a mesma coisa que eu faço com essas daqui. Por quê? Porque a de camurça é só você passar um pano por fora e um pano mais úmido por dentro, pra limpar. E aí você pode passar o lisoforme ou você, quando você for usar, pode jogar um talquinho pra dar um cheirinho melhor. Porque esse daqui, gente, infelizmente é horrível quando começa a pegar cheiro. Pelo pé suar, né? Então essas daqui eu molho. A de camurça não. A de camurça eu só limpo com um pano úmido por fora e um pano mais úmido com cheirinho por dentro. Pra não ficar com cheiro. Então vamos pra de verniz. O processo é o seguinte. Eu pego essa escovinha aqui. Passo o detergente. Molho. E molho por baixo primeiro. Por que que eu uso o detergente? Pra não tirar a cola do sapato. Dependendo do produto que você usa, por exemplo, sabão de coco. Muita gente usa o sabão de coco pra limpar sapato. Não é bom, porque tira a cola dos sapatos, tá? Então eu venho aqui, ó. E começo a esfregar. Depois que eu vi. Aí eu pego ela assim, ó. Por dentro. E esfrego. Onde pode ficar alguma sujeira. E aí, por dentro. Pego só uma gotinha. E venho com a escova. Pra limpar por dentro. E aí, eu enxago. Até tirar todo o sabão. Aquele pano que eu falei pra vocês que é o pano molhado. Eu venho aqui. Dou a primeira secada nela. E por último, eu venho com a toalha seca. E seco mais uma vez. E isso é pra não estragar a palmilha da sapatilha, tá gente? E aí, eu coloco ela pra secar. Em cima do varal ali, não boto no sol, tá gente? Também, que é pra não deixar a cola sair do sapato. Eu boto ela pra secar assim, ó. No final, eu vou mostrar pra vocês todos os sapatos virados. Pra você ver. Pra não ficar um resquício de água. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com essas duas aqui. E a última dessa. E já volto. Pra finalizar de falar sobre a sapatilha. Eu queria falar pra vocês que eu não lavo sapatilha sempre, tá gente? Por exemplo, amanhã elas vão estar secas. Aí, eu guardo elas. Se amanhã eu usar, assim que eu parar de usar, eu venho aqui, dou uma limpada nela. Com um pano úmido. E deixo ela secando ali novamente. Não lavo ela dessa forma todas as vezes. Mas quando eu já vejo que ela tá bem sujinha e já tá começando a dar aquele chulaz em brabo. Aí, eu faço isso. Aí, eu venho e lavo ela dessa forma. Por quê? Porque a sapatilha, você pode ir conservando, ela limpa. Usou, limpou. Só faça essa limpeza mais profunda quando eu já vejo que ela tá suja demais e não dá pra conservar. Agora, nós vamos pros tênis. Já os tênis, eu tenho seis pares pra lavar. Eu tenho quatro do Bruno e dois mil. Esse daqui, ó. Tá bem sujo porque eu vou com ele pra academia. E aí, o tênis tem uma coisa bem diferente pra não deixar o tênis parecer que ainda tá sujo. Você precisa lavar ele com a buchinha. Por isso, tem que ser um macinho. Que as cerdas delas são bem delicadas pra não estragar essa parte aqui do tênis, tá? E você precisa enxaguar bem. Não pode deixar um resquício de sabão, gente. Porque senão, na hora que ele secar, ele vai ficar amarelo. E lembre-se, como eu já falei anteriormente das sapatilhas, não coloca no sol. Ah, Sarah, mas eu preciso que seque mais rápido. Mas quando você coloca no sol, ele começa a soltar, ó, essa parte de baixo. Ele solta toda a cola do tênis. E aí, vai fazer com que o seu tênis dure menos. Se você quiser que ele seque mais rápido, de preferência, lave ele à tarde. Faça essa limpeza na parte da tarde. E aí, ele pode secar na sombra. Mas com o sol bem quente, ele vai secar mais rápido. Eu gosto de lavar eles pela manhã, assim como eu falei pra vocês. Porque aqui pega sombra de manhã. Mas de tarde, aqui pega um solão. Nossa, gente, é impossível lavar tênis aqui. E como de manhã eu trabalho, teria que ser no sábado. Mas como eu já tinha deixado esses sapatos acumulados ali pra gravar o vídeo pra vocês, eu preferi lavar à noite mesmo. Então, ele vai começar a secar hoje. Tá bem quente. Agora é à noite, mas tá quente. E quando for amanhã de manhã, ele vai secar durante toda a manhã na sombra. E aí, vai dar tempo de na hora do almoço já recolher eles antes que o sol bata aqui. Então, vamos lavar esse tênis. Para de enrolação. Então, eu coloco o detergente aqui. Se você quiser, você pode tirar o cadarço. Eu não vou tirar o cadarço hoje, senão vou demorar demais. Então, se você quiser, você pode tirar o cadarço. Como os meus cadarços não estão tão sujos, eu vou lavar aqui por cima mesmo. E depois é só enxergar a mim. Tem gente que tira o cadarço e tira a palminha. Eu não tiro, tá? Pra lavar o tênis, eu acho que é melhor fazer assim, ó. Que facilita mais, pra não ter que ficar molhando ele toda hora. Coloca o detergente num bolzinho. E enche água. Aí você coloca aqui embaixo e você vai molhando ali e passando o tênis. Então, vamos lá. Primeiro, tênis limpo. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Venho, só não passo por dentro. E pego a outra toalha. E faço o mesmo. Olha só como ficou limpinho. Limpíssimo. Agora eu vou colocar lá pra enxergar e vou limpar todos os outros. E esse foi o último. Graças a Deus. Ó, eu gosto de colocar eles assim pra baixo. Eu pus esse daqui em cima da máquina porque ele não tá cabendo nesse varal aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês. Depois eu me organizo aqui do meu jeito. Eu gosto de deixar eles assim, eu gosto de deixar eles assim, virado pra baixo, pra ficar bem sequinho. Se tiver que descer qualquer gota de água, vai descer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pares de sapato. E estão todos limpinhos. Esse daqui, meu, ele é mais antigo. Eu tenho ele desde antes de eu casar. Agora que ele começou a dar uma encardidinha aqui, ó. Mas olha quanto tempo já dura esses sapatos. Pronto, sapatos limpos. Eu não gosto de acumular tanto sapato. Eu acumulei hoje somente pra mostrar pra vocês. Porque, gente, é uma tarefa que demora pra fazer. Eu acho que eu gastei mais ou menos uma hora. Porque a gente tem que deixar bem limpinho, tá? Não pode limpar de qualquer jeito. E aí, sempre que junta dois ou três no máximo, eu já limpo. Pra não acumular. Mas, como vocês já viram, tô limpinhos. E amanhã, provavelmente, lá pelo meio da manhã já tá seco. Na hora que eu vier pra hora de almoço, eu já recolho e guardo todos eles. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre limpar sapatos, pode escrever aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou gostar de receber o seu comentário. E também, de saber o que você quer que eu ensine vocês a organizar, a limpar. O que eu souber, com toda certeza, eu vou ensinar aqui pra vocês. Então, escreve aí o seu comentário. Eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeos toda terça e quinta, às 18 horas. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!